Rodrigo, você tem sido um jogador de Fulham por um pouco, então, como é bom estar aqui no Motspur Park e treinando com seus novos equipes? Como foi a sua primeira sessão com o grupo? Foi muito bom, eu fui muito bem recebido, muito feliz de ter chegado em um grupo vencedor, um grupo que está em primeiro no campeonato, e estou chegando para agregar e poder ajudar. O seu transfer foi muito complicado, você teve que ir para Barcelona para o médico, e quanto de um relífio foi quando você foi anunciado como jogador de Fulham? Sim, muito. Quando eu pisei aqui dentro, eu falei, graças a Deus aconteceu, eu estou aqui, sou jogador do Fulham, e estou muito, muito feliz. E quando você se inscreveu, você falou sobre o quanto você está esperando trabalhar com o Marco Silva, você teve boas conversas com ele desde a reunião de face-to-face? Sim, ele me deu as boas-vindas, ele juntamente com a comissão dele, e foi uma conversa boa, a gente conversou bastante, ele está feliz, eu também estou, e vamos trabalhar junto, estou feliz de trabalhar junto com ele. e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. E o que o Marco falou sobre o Fulham antes que você se inscreveu? Ele falou que é um grande clube, um grande clube aqui da Inglaterra, e quando ele me passou o projeto, eu gostei muito. É um projeto que me agradou muito, juntamente com a minha família, e não pensei duas vezes. O Fulham eu já conhecia ele, e estou muito feliz de estar aqui. E deve ser bom se sentir assim desejado pelo manager. Sim, muito bom, mas é mais uma coisa para eu dar a vida dentro de campo e poder ajudar meus companheiros. E ajuda-se que ele e seu staff falem português? Sim, juntamente. Estou fazendo uma aula de inglês, vou buscar sempre aprender mais. E também tem o Fábio, tem o Ivan, tem o Fábio Goleiro, que eles me ajudaram muito hoje. E isso foi muito importante para mim, e eu gostei muito. E mudando do Brasil para Londres, é uma grande mudança para um jogador, mas é algo que você está emocionado? Sim, muito. Porque todo jogador tem um sonho de jogar na Europa. E graças a Deus, com meus 20 anos, eu tenho essa oportunidade e vou buscar sempre agarrar de unhas e dentes. E a equipe fez um bom começo para a temporada. Você está impressionado com o que você vê deles? Sim, estou muito feliz de ter aceitado vir para cá, de ter dado certo. Eu assisti aos jogos, gostei muito, e vou chegar para ajudar o grupo todo. E como você se descreve como jogador? Sou um jogador companheiro, que ajudo meus companheiros. Procuro sempre fazer gol, ajudar. Quando não der, vou ajudar na raça. Vou ajudar marcando, vou ajudar meus companheiros dentro de campo e buscar sempre aperfeiçoar o que eu preciso. O objetivo é muito claro esta temporada, para ganhar promoções na Premier League. O que seria para você se pudesse ajudar o Fulham a fazer isso? Muito feliz. E é um dos meus objetivos quando eu recebi a proposta, uma proposta muito boa de trabalho com o Marco Silva. E esse é o objetivo do grupo e eu vou chegar para ajudar.